Opa! Boa noite aqui no vídeo, eu vou fazer um vídeo de jogo Dead Island E bom, mano, esse jogo aqui, sim, eu sei, ele é extremamente antigo, velho Ele é de 2011, né, então faz um bom tempo que ele lançou Mas, velho, esses dias eu tô tentando pegar todas as conquistas da Steam Ou, na verdade, todas as que são possíveis pegar sem jogar co-op E, mano, é muito difícil de upar nesse jogo, velho De upar, de conseguir armas boas e tal E quando a gente consegue uma arma boa, tipo, essa daqui Essa daqui é muito forte, velho E, tipo, é muito difícil conseguir outra igual Eu decidi pesquisar aí como que daria pra upar de level rápido e tal E eu achei um vídeo, mano, de como duplicar itens Porque, por exemplo, aqui eu tô bem avançadinho no jogo Eu tô aqui com 84% de conclusão Eu já zerei esse jogo três vezes e tal, tá ligado? E mesmo assim, ainda não tô com 50% É, level 50, na verdade Ó, indo nessa direção aqui do laboratório, ó Depois que você faz algumas missões e tal Vai ter esse tio aqui, ó Esse maluco aqui Ele tem uma missão Deixa eu ver se ele aparece no mapa Nem chega a aparecer Mas depois que a gente completa várias missões pra galera aqui do laboratório Esse tio aqui vai liberar uma missão Da gente dar 5 suicide meat Carne daqueles bichos suicidas lá, tá ligado? Aqueles que explodem Se a gente der 5 desses itens pra ele Ele vai me dar 2 mil de XP Então, tipo, 2 mil de XP Ajuda bastante Se eu não me engano, ele é o único cara Que me dá 2 mil de XP Pra essas missões que são missões de Eventos contínuos, tá ligado? Que nunca acabam Então, mano, eu pensei Como é que eu vou conseguir tanto daquelas carnes? Porque é caro aquilo lá, tá ligado? De tu comprar, de tu... E é difícil conseguir também Então, como que dá pra gente fazer, velho? Eu vou ensinar, então Como que a gente pode duplicar os itens nesse vídeo Eu vou estar deixando na descrição aí O vídeo de referência que eu olhei Porque é um vídeo gringo, então... Nem todo mundo entende Primeira coisa, mano Antes de duplicar Vocês vão dar um load last checkpoint Pra vocês verem qual é o último checkpoint No caso, eu tô aqui Isso é um problema, velho Não queria que fosse aqui o último checkpoint Mas deixa eu tentar Deixa eu ver se eu consigo mudar o checkpoint daqui Pera aí O ideal é que o checkpoint seja Ou na igreja Ou no laboratório Aqui, mano Acho que eu consegui mudar o checkpoint Então, vamos lá Basicamente, o que vocês vão fazer? Vocês vão escolher um lugar Pode ser aqui Se vocês estiverem no laboratório Vocês vão ir no inventário E vão escolher qual item que vocês querem duplicar Pode duplicar mais de um item ao mesmo tempo? Tá, eu, por exemplo Quero essa katana aqui, ó Essa katana, eu quero ela Quero duplicar ela Então, vocês dropam o item Quer algum item aqui que seja de evento contínuo, tá ligado? Ou algo que vocês usam pra fazer alguma arma Em específico, ó Esse champanhe aqui Esse champanhe, mano, é de um evento contínuo Que é um dos melhores, na verdade Porque que ele Eu vou mostrar a região pra vocês, ó Ai, não consigo mudar o mapa aqui Mas fica na região do primeiro mapa, mano Que é uma minazinha, velho Que ela me dá diamante e mil de XP E o diamante me dá muito dinheiro, velho Esse não é o foco do vídeo Só tô, assim, comentando, jogando pro alto aí Mas, bom Quero duplicar esse aqui, ó Que também é lendário Mas eu quero duplicar também os champanhes Vocês vão dropar tudo Fazer assim, ó Ah, quero duplicar todas as coisas Dropa tudo Ó, vai ficar aqui no chão E o que vocês estão que fazer Se vocês estiverem no laboratório Ou em qualquer lugar funciona Vocês tem que dar um jeito de se matar Logo aqui na frente, no laboratório Aqui, ó Tem esses Esse negocinho aqui de explosivo Então vocês vão atirar Morreu Vocês vão Nossa, até liberei um negocinho ali, velho Vocês vão dar load last checkpoint E Ó Os itens deles ainda estão aqui, certo? Porém Olha o que que eu tenho no meu inventário ainda, ó Eu tô com a arma aqui que eu acabei de dropar, ó É a mesma arma Ó Então isso aqui duplica os itens, mano Eu não entendo até hoje como que alguém Como que alguém, né Como que os desenvolvedores deixaram esse bug passar, tá ligado? Não é possível que isso aqui foi intencional, tá ligado? E isso aqui com certeza vai funcionar nos consoles também PS4 Acho que esse jogo tem até PS3, né PS3, Xbox É, vai funcionar sim Porque se funciona no PC Não faz sentido não funcionar A pior parte, mano Aqui é ter que pegar os itens depois, tá ligado? Muito chatinho ter que pegar Mas, ó Duplicamos, velho Só não tem espaço pra pegar Mas vocês podem repetir isso quantas vezes quiser Se vocês quiserem agora mesmo pegar e já duplicar os itens Vocês já podem fazer Aqui, ó Se a gente for dando champanhas, ó Eu tava com 10, agora eu tô com 20 Só que tem uma questão aqui, ó O que que vai acontecer? Se eu pegar, dropar esses 20 aqui no chão E me matar ali e lodar o checkpoint Quando eu dar load no checkpoint Eu vou tá com aqueles 10 do meu primeiro De antes de eu me matar a primeira vez, tá ligado? Eu vou tá com 10 Então dessa forma eu tô duplicando de 10 em 10 os champanhas Se eu quiser ir duplicando de 20 em 20 Que eu tenho agora É, vai ter Vocês vão ter que mudar o local aqui, tá ligado? Mano, vocês vão ter que ir pra outro lugar Pra ele salvar o checkpoint, tá ligado? De novo É, ficou meio confuso Mas é basicamente assim que funciona, tá ligado? Mas, bom, é isso Então tem várias formas de exploitar o jogo aqui, mano Eu não peguei e não olhei todos Porque eu já tô quase completando todas as conquistas da Steam Então eu não tenho muito porquê eu ficar indo tão atrás disso É um jogo bem divertidinho aqui com os bugs Mas, bom Espero que isso tenha ajudado vocês aí Se alguém ainda joga esse jogo hoje em dia Porque ele geralmente, mano, fica bem baratinho na Steam, tá ligado? Ele vai ficar 10 reais quando tem promoção Então a galera acho que costuma comprar bastante Quando tem as promoções Mas, bom É isso, gente Até o próximo vídeo Falou e fui!